Oi gente, sou a Rita Vilassa, vim gravar mais um vídeo pra vocês. Eu vou gravar agora um tour pelo meu quarto ateliê, que o meu ateliê é no cantinho do meu quarto, porque como eu não tenho espaço aqui na minha casa, então meu quarto é grande, eu montei do lado do meu quarto, um lado eu tenho algumas máquinas, algumas coisas, e outro lado eu tenho outras coisas. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Começando aqui, meu marido fez essa partilheira aqui pra mim, daí eu coloco aqui as minhas mantas R1, R2, ali também tem a manta R1, aqui tem uma entretela, né, entretela que eu tenho aqui, aqui fica meu balancinho, meu marido colocou ele nessa base, né, ele fica aqui, daí eu coloco ele nessa partilheira aqui, daí meu marido fez essa luminária aqui pra mim também, né, então eu acendo ela pra costurar, aqui estão as duas minhas máquinas, né, a minha Singer facilita caseira, a minha outra Lock Singer, eu fiz essa capinha pra colocar nela pra por pó, né, pra causa de pó, e pra ficar mais visível, né, antes eu tinha uma capinha de tecido, mas eu não gostava muito, e esse aqui é um prático cristal na gamatura 30. E aqui, como é a minha overlock, eu coloquei esse saquinho aqui pra cair a sujeira. Aqui tem o meu ferro, né, o suporte do ferro, que eu uso, tá sempre aqui a minha mão, embaixo aqui da minha máquina tem uma tomada que eu uso, né, eu ligo o ferro embaixo aqui, tem uma tomadinha bem aqui, ó, embaixo aqui, aqui fica os dois, os dois pedal da minha máquina. Esse saco preto que tá aqui é porque eu guardo o acoplado branco dentro pra não, não amarelar. Esse aqui eu uso muito na taula de passar roupa, né, pra mim colocar meu ferro, ele é de silicone, ó, é muito legal, eu comprei no Mercado Livre, eu gosto muito de usar de silicone, ó, ele aguenta até de 260 graus a 500, desse, desse, não sei, alguma coisa assim. Ele é muito bom, né, você coloca o ferro aqui. Então, meu ferro já fica aqui bem pertinho da minha máquina, aqui tem o suporte de linha, né, da minha máquina, que foi meu marido que fez, pra essa máquina aqui. Quando eu vou costurar aqui, aqui tem uma mesa, aqui tem uma mesa, né, uma mesa, e eu coloquei essas duas tabas de corte aqui, em cima da mesa, que as duas são 60 por 40, então ficou uma mesa bem grande. Quando eu vou costurar nessa máquina aqui, eu pego essa aqui e coloco aqui em cima da minha mesa, né, e daí ela só que fica o espaço, eu comprei essa mesa, ela tem até uma gavetinha aqui, ó, eu coloco pincel, eu coloco algumas coisas aqui, né, aqui tem essa mesa aqui, né, essa mesa, tem uma gaveta que tem as bobinas, os retros de linha que eu guardo aqui dentro, né, aqui tem outra gaveta aqui no canto, mas como tem a mesinha aqui, não tem como abrir. Essas caixas aqui, são caixas de tecido, então eu coloco o tecido nessa caixa, né, na outra caixa eu coloco tecido escuro, e tem, aqui tem mais duas caixas aqui do lado, ó, tem mais duas caixas, que eu coloco uma coisa infantil, e a outra eu coloco toalhinha infantil, coisa assim que eu tenho. Aqui tem meu lixinho, né, que eu deixo sempre aqui, porque às vezes eu tô usando, cortando alguma coisa aqui, eu tô, eu tenho que usar. Então, eu tenho esse quadrinho lindo aqui que minha filha fez, é, e aquele sonho lá, aquele que você sonha todas as noites, não desiste não, então a gente não pode existir nossos sonhos, né, no meu caso, assim, não tem espaço pra montar um ateliê, eu mantei no meu cantinho, no meu quarto, e assim vai. Aqui é a luminária, aqui eu coloco essa régua, né, aqui são os meus, os meus, que eu tenho, é, eu esqueci como que chama esse tecido aqui, agora fugiu o nome. Daí eu tenho ele, tenho o TNT, 160, o 80 é da matura, o 150, esse também é 150, e aqui embaixo eu tenho o sintético, o Prada, né, que eu comprei pra fazer alcinha, ó, aquela linha que eu mostrei lá pra vocês, eu posso usar pra fazer alcinha no Prada, né, então é esse aqui. Daí eu coloco, eu guardo ele aqui, esses aqui, eu esqueci, é pra você fazer forro, eu, agora me fugiu o nome, assim que eu lembrar, eu peço pra minha filha colocar no vídeo lá, quando eu estiver falando, pra ela colocar lá no vídeo, pra, pra colocar o nome, que eu não lembro agora. Então, são todos esses tecidos aqui. Daí eu deixo eles aqui em cima, né, porque tem uma partilheira que fica aqui pra mim usar. Esses aqui são os velcro, né, que eu tenho, eu comprei esse rolo aqui de velcro, que às vezes eu faço nesse serbo, assim, assim, e eu comprei lá no, lá no Bras, né, lá no Romas, obviamente, que eu achei o preço lá muito bom. Eu, é 25 metros, eu comprei o branco e comprei o preto também. Esse aqui é o preto, ó. E eu comprei uma de uma marca e outra de outra marca. Esse aqui é uma marca, acho, nacional, e esse aqui é uma outra marca, mas também eu não, ele é 100%, é, 83,10% poliéster, 16,90% de poliamida. Comprei na Roma Via Mesa também. É muito bom. Então, eu guardo eles também aqui, né. Aqui tem a minha mesinha pequenininha, que eu fui comprar uma mesinha, eu achei que fosse maior, eu comprei pela internet, mas ela veio, ó, o tamanho que ela veio. Muito pequena. Então, eu quase não uso ela, fica mais de enfeite. Se eu quiser tirar isso aqui, eu tiro pra trocar. Até vou fazer um outro, um outro forrinho pra mim colocar nela. E ela você desmonta também, né, pra guardar. Então, eu desmonto assim e coloco dentro de um saquinho. Aqui tá meu ferrinho, né, da West, que ele é muito bom. É da Ateliê na TV, né. Ele é muito bom esse ferrinho aqui, ó, Ateliê na TV. Ele é muito bom esse ferrinho. Pra quem costura assim, se você quer, é, costurar, passar uma coisinha rápida assim, então ele é perfeito. Essa tábua, né, é uma tábua bem antiga que eu fiz, que ela tem esses pezinhos assim. Daí, como é esse pezinho brilhoso, eu peguei e coloquei um feltro, né, que ela ficava escorregando. Aqui foi o que eu queimendo, eu passei uma entertela colante aqui, passei o ferro, grudou e ficou, tem que trocar esse tecido. Essa aqui foi uma outra que eu fiz maior, né, ela é bem grandona, essa aqui. Daí eu coloquei esses pezinhos aqui de madeira, né, ela é bem, nem sei a medida dessa tábua aqui, mas ela é bem grandona, né, e essa aqui é a pequenininha. Daí aqui tem, tem também o acoprado, acoprado preto, que eu guardo aqui. Esse aqui, né, que é o, tipo um arfim assim, e esse aqui é o vermelho. Porque eu guardo no saco, porque o pessoal fala assim, se você deixar ele sem guardar no saco, ele fica amarelado, e eu coloco ele aqui em cima. E tem esse aqui branco também, ó, aquele saco preto que eu mostrei pra vocês ali, é de colocar ele, porque, ó, se você não guarda no saco preto, ele começa a amarelar tudo. Ó como ele amarela. E eu prendi aqui, né, com esse prendedor aqui, porque ele fica fazendo muito volume, fica caindo, né, e eu tenho que colocar ele dentro do saco novamente, entendeu? Então, esse cantinho aqui do meu quarto, é assim, quando eu venho costurar, eu já pego um manquinho, uma cadeira, coloco aqui e costuro aqui. Aqui tem uma tomada, que eu ligo, né, a minha outra lock, né, e a minha, assim, de facilita. Aqui já tem a minha cama, desse lado aqui, já é a minha cama. Daí, aqui tem a minha cadeira, né, que eu peguei, eu tenho uma cadeira de rodinha, né, eu encapei ela com essa capa aqui, que eu achei ela bem legal. Daí, eu uso ela com a almofada, daí eu coloco uma no encosto e uma no assento. Aqui eu tenho... Ah, e aqui também, né, não pude deixar de mostrar pra vocês a minha gatinha Marie, que ela é minha companheira inseparada, ela adora ficar aqui no meu quarto, meu quartinho ateliê, ela tá em cima de um saquinho, ó, porque ela gosta de ficar em cima de alguma coisa. Se eu deixo alguma caixa aqui em cima, ela entra dentro, ela é um barato, ela. Minha companheira já de cinco anos. Aqui em cima, eu guardo, vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui. Eu vou pôr em cima da cama aqui. Aqui eu guardo meus viés, né, aqui ó, os viés das cores lisas, das viés das cores lisas. Só tem esse xadrez aqui, mas ele é bem fininho, eu quase nem uso ele. Ele é muito fininho, então eu comprei, tá aí de... Né, mas eu não uso. Esses aqui são os viés xadrez estampadinho, que eu tenho, né? Daí eu guardo eles separados. Ai, tá aí o meu... Tá comprado, mas depois eu arrumo, não tem problema. Aqui, gente, são as minhas linhas, né? Eu guardo aqui... Deixa eu colocar em cima da cama aqui pra mostrar pra vocês. Aqui são as minhas linhas. Aqui são os meus fios, que eu fiz um vídeo já mostrando. Aqui são as minhas linhas, eu guardo essa caixa aqui. Aqui tem o ouro, né, que é pra higiênica, sempre, sempre uso. Aqui minha cola permanente, que eu uso no acoprado pra fixar o tecido, que ela é muito boa. Tem esse armarinho aqui, que eu encapei ele, né, com esse contact aqui. Daí aqui embaixo, essa caixinha aqui, é uma caixinha de colocar pasta de dentes, como de dental. Eu coloco os meus lápis, né, minhas canetas fantasminhas, meus lápis 3B, as minhas coisas assim, entendeu? Eu deixo tudo nessa caixinha aqui. Deixo tampadinho assim. Embaixo aqui, aqui tem esse, eu sempre uso essa, aqui pra desvirar alguma bolsinha, alguma coisa assim, que tem essa pontinha assim, né? Na verdade, eu tenho tudo isso aqui, ó. Eu tenho tudo essas agulhas aqui, que antes eu fazia crochê, picô, né? Então, eu usava. Então, eu tenho ela, eu sempre deixo ela aqui, pra mim, eu sempre tá usando. Aqui, vou mostrar pra vocês. Eu tenho essas caixinhas, né? Aqui são as minhas, as caixas que eu guardo aqui, são os botões Rita. Tem essa repartição aqui, eu guardo aqui os botões Rita, né? Aqui também são as ferragens também, que eu tenho botão tic-tac, botão de pressão. Aqui eu tenho ilhós, eu tenho... Daí eu guardo eles nessa caixa aqui, ó. Aqui, esses aqui é o dourado, né? Esse aqui já é o prata. Deixa eu abrir pra vocês, pra ficar melhor, né? Ó, aqui são os dourados, meus ilhós, né? E aqui tem as garrinhas do ilhós também. Aqui tem as minhas matrizes, né? Que eu guardo nessas caixas também. Adoro essas caixas, tem um monte. Ó, aqui são os meus botões tic-tac, né? Aqui também que eu tenho. Aqui são algumas matrizes também que eu tenho. Essa caixa aqui, como eu citei pra vocês, são os botões Rita, né? Que eu tenho, ó. Ali é a matriz do botão tic-tac, tá ali. Essa caixa aqui é tudo número 12, né? Eu coloquei a número 12 tudo nessa caixa. Deixa eu colocar aqui, novamente. Esses botões aqui são os botões número 10. São os botões Rita, tic-tac, número 10. Daí eu tenho esse aqui, que é o normal, redondinho. E esses aqui, redondinho, né? Normal. E esses aqui já são de coração, né? Eles são o número 10. Estou só no número 10 dessa caixinha aqui, ó. Eles são de coração, vendo? Esse aqui já é o normal número 10, o redondinho, ó. Mas é o tic-tac, botão Rita também, né? Daí eu coloco essa caixa aqui também. Essa caixinha aqui é da minha máquina caseira, né? Então, aqui tem os calcadores de tefrão. Aqui tem a... Pra você passar elástico, alguma coisa que você usa. A chavinha que veio na minha máquina overlock. Aqui tem uma escovinha, né? Aqui tem o... Pra passar viés, ó. Pra passar viés. Aqui tem a hacha de troca rápida. É... Aqui tem de quilte livre também. Tem os calcadores aqui. Aqui tem as agulhas. Então, essa caixinha é só pra isso que eu uso, né? Essas caixas aqui, eu uso pra guardar as minhas chaves de fenda, né? Até ela tem a chave da Jack, tá lá na gaveta da Jack. A chave de fenda, as três chaves de fenda que eu coloco aqui também. Guarda aqui dentro. Essa aqui é uma caixa também, organizadora, que eu tenho... Vou mostrar pra vocês aqui. Ela é da... As pecinhas daqui é da Jack. Isso aqui é pra fazer aqui o de reto, né? Que eu comprei. Lado direito e lado esquerdo. Essas aqui são as pecinhas da Jack. Essas aqui são o de quilte livre, né? Que veio com a Jack. Essa aqui é uma pecinha que tem lá pra proteger os dedos, né? Porque ela é muito... Esse aqui é um cortador, né? É de fio da Jack. Essa aqui é uma aço de troca rápida, também é da Jack. Essa aqui é a pecinha dela, que vai encaixar essa pecinha aqui que eu tirei dela. Mas eu já fiz um vídeo da Jack explicando tudo isso. Isso aqui é um giz, né? De tecido que apaga, né? Com fé. Porque eu compro, assim, bastante. Porque eu uso bastante. Então, é isso. A caixinha é só isso. Daí, eu tenho essas caixinhas aqui com algumas coisas que eu comprei. Aqui são minhas agulhas da Jack. Que eu coloco aqui dentro. Aqui são algumas... É... É como que fala? Carretilha, né? Da Jack, que eu coloco aqui. Essas caixinhas, né? De... De bobina. A caixinha. Pra trocar as bobinas. Aqui são alguns pezinhos de tefrão. Que eu tenho, né? Tem esse tefrão assim. Esse aqui. Esse verdinho, né? Ó. E fica nessa caixinha aqui. Essa outra caixinha aqui é uns pés... Colcador também. Que eu tenho da... Que eu comprei da Jack. Aqui tem... Assim... Desse lado que faz a costurinha bem retinha. Né? Ó. Ele é bem legal esses colcadores. Eu comprei. Gostei muito deles. Esse aqui é pra franzir. Veio na Jack. Eu comprei o kit, né? Quando eu comprei a Jack, veio nela. Esse aqui... É o normal da Jack. Igual que tá nela lá agora. Igual o meu. Esse aqui é de zíper. Né? Que tem o lado direito e o lado esquerdo. Do zíper. É... E tem outros aqui com o colocador. De tefrão, né? Esse aqui é de tefrão. Lado esquerdo, direito. De zíper também. O outro tá aqui, ó. De ferrinho, né? Ó. É um lado direito e o lado esquerdo. E aqui é outro de tefrão. Essa caixinha eu guardo isso aqui. Essa caixinha eu guardo as minhas... Opa. Tá falando tudo aqui. Essa caixinha aqui eu guardo as minhas tesourinhas, né? Essas tesourinhas assim. Essa outra caixinha eu guardo as minhas agulhas. Né? As agulhas que eu uso aqui, né? Ó. Agulhas normais. De costura. Ó. Aqui tem umas agulhas grandes, né? Tem essas aqui. Tem as menores. E aqui tem algumas agulhas de máquina também. E aqui tem até uma agulha da bordadeira, né? Que eu nem uso mais, porque eu não tenho mais a bordadeira. Nessa gaveta aqui eu guardo a minha... Guardo algumas máscaras, né? Que a gente usa, saquinho. Guardo essa mesinha aqui, essa tabuinha. Né? Dessa outra gaveta eu guardo essas coisas aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui eu guardo o giz, né? Os giz que eu uso, né? Até derrubei, quebrou, né? Eu guardo nessa caixinha. Aqui eu guardo... Aqui eu guardo os meus cursores. Aqui tem várias cores, vários cursores. Esse aqui é o tamanho 5 e o tamanho 6. Aqui são os cursores que já é com desenhinho, né? Com corujinha, com menininha, de abacaxi, assim. Vários cursores que eu tenho, de vários desenhos, né? Desse modelo aqui também eu acho muito bonitinho. Então eu guardo nesse potinho aqui. Esse potinho aqui eu paguei baratinho, né? Eu comprei numa cidade de perto de casa. Esses aqui são os meus pregadores. Esse potinho todo, né? É os pregadores que eu uso. Eles são os maiores, né? Esse potinho aqui já são os potinhos dos meus pregadores menores. Esses aqui são os menores, ó. Eu deixo nessa caixinha aqui. Mas eu sempre coloco aqui, porque aqui fica mais fácil. Ai, meu Deus. Fica mais fácil. Deixa eu pegar. Daí eu deixo nessa caixinha aqui, que fica mais fácil pra entregar, né? Daí eu coloco ela aqui dentro, eu coloco ela assim. Aqui coloca aquela caixinha, né? Que eu já fiz um vídeo mostrando, que é o estilete. Aqui são as minhas alfinetes, né? Que eu uso também. Apesar que eu gosto muito de usar essas aqui. Essas aqui são as que eu uso mais, que são as maiores. Eu gostei muito de ter comprado elas, porque pra costura, ela é ótima. Excelente, né? Muito boa mesmo. Daí eu comprei essa saboneteira, né? Que ela é com imã. Esses aqui são cabecinhas de vidro, ó. Só que eles são pequenininhos. Mas são bons também. Nesse cantinho aqui, eu guardo a minha caixinha de bobina. Eu tenho duas caixinhas de bobina, né? Então eu guardo aqui. Daí eu guardo as minhas saboneteiras aqui do ladinho. Essa aqui é uma caixinha, né? Que tem que ser... Que eu quase não uso, né? Eu comprei esses prendedores aqui. Eles são bem fortes, bem resistentes. Mas eu quase não uso. Comprei que eu achei baratinho, né? Acabei comprando. Aqui é um CD que eu uso pra arredondar cantos. Isso aqui é uma caixinha que eu... Agulhas quebradas. Eu coloco tudo nessa caixinha, nesse potinho aqui. Quando quebra agulha. Quando a agulha fica velha. Então essa gaveta aqui é isso, tá? Essas aqui é uma caixinha de cetim. Com fita de cetim. Que eu faço as minhas próprias fitas de cetim. Minhas próprias etiquetas de cetim. Então tem várias cores. Várias larguras, né? Então é tudo uma caixinha de... Comprei esses potinhos aqui pra mim colocar. Essas aqui são as etiquetas, né? PP, G, M. Tem vários, todos os tamanhos, ó. Que eu uso assim pra colocar, às vezes, na... Nas máscaras, né? Que eu faço. Essa aqui é uma caixinha das bagunças, né? Tá meio bagunçada. Porque, como vocês já repararam, eu adoro caixinha, né? As caixas, assim, pra organizar. Eu acho muito bom. Aqui são os meus zíperes. Eu tenho o número 3. Ah, e eu também tenho esse suporte aqui. Que eu comprei pra... Pra colocar o zíper. Pra colocar o cursor, ó. É muito legal. Você prende na mesa. Coloca o cursor aqui. E vai assim com o zíper. Então você coloca rapidinho. É muito prático. Eu gostei muito de ter comprado ele. E eu comprei ele pelo... Becado Livre. Que eu comprei. Aqui são, então, são os zíperes, né? Tudo aqui zíper. Tudo aqui, essa caixa todinha, né? Ó. Tudo zíper. Tem até algumas coisinhas que eu comprei da loja da Ana Paula Garcia, né? Comprei alguns zíperes, alguma coisa dela também. Faz tempo já. Alguns cursores. Aqui é uma caixinha, né? De miçanga. Que eu não uso muito. Né? Umas coisinhas assim de miçanga. Olhinho de boneca. Coisa assim. Mas aqui eu nem uso. Embaixo aqui tem uma caixinha também, né? Com botões. Para fazer tiarinha. Aqui, que antigamente eu fazia, né? Fazia tiarinha. Fazia coisa assim. Então, eu usava, né? Mas agora eu já não faço mais. Parei de fazer. Essas caixas aqui também são de ferragens, né? E aqui tem algum... Algum... Algumas perlas. Alguns tic tac, né? Tem aqui ainda algumas pedras. Alguns botões. Algumas coisas assim também, né? Essa caixinha aqui. É também com alguns pregadorzinhos desse aqui. Que eles são bem fortes. Alfinetes, né? Que a gente usa alfinete. Mais alguns alfinetes aqui. Só que o alfinete aqui é bem grossinho, ó. Ela já é mais difícil para trabalhar na costura. Porque ela é mais grossinha. Tem essas aqui. E aqui tem as argolinhas de chaveirinho, né? Que eu comprei. Que eu faço bolsinha. Necessaire, porta-nickels, porta-moedas, coisas. Então, às vezes eu uso essas aqui, né? Ó. Essas aqui tem... Você pode colocar de alcinha de bolsa também, ó. Tem a pequena. Tem vários, né? Então é isso. É uma caixinha só disso. Essa caixa aqui, eu nem... Na verdade, nem sei. Ah, é assim, alguns elásticos que eu tenho aqui, né? Uns elásticos. Eu coloco nessa caixa. Embaixo aqui, aqui tem a minha máquina de corte. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo para vocês explicando. A minha máquina de cortar tecido. Ela é excelente. Vou fazer um vídeo gravado para vocês, mostrando como que é. Aqui tem a minha fit laser, né? Porque antes eu fazia flor de cetim, vendia pelo Mercado Livre. Então, minha fit laser. Ela é 220, né? Ela é excelente. Eu não quis vender... Depois que eu parei de fazer as flores, eu não quis vender ela. Quis continuar com ela. Porque, às vezes, eu corto as fitas de cetim quando eu faço as minhas etiquetinhas. Aqui nesse saquinho eu guardo o meu ferrinho aqui, do ladinho. Essa aqui é uma outra caixinha. É a caixinha que eu já mostrei para vocês. Aqui é um... Fica bem aqui do ladinho, né? Do meu... Dessa mesa e entre a minha mesa e o meu computador. E aqui fica... Aqui fica as minhas tesouras, né? Aqui em cima. Aqui embaixo ficam os meus cortadores. Ali meu soprador. Aqui tem alguns alicates que eu tenho, né? Alicates cam. Eu tenho vários alicates aqui, né? Que fica tudo aqui. Daí eu deixo aqui. Tem até algumas coisas assim de... Ó, alicate furador. Eu tenho aqui... É... Tem o cana de cortar, ó. De furar. Ah, bem que eu lembrava que eu tinha uma... Comprado uma... Ó. Eu comprei mesmo. Eu não estava achando hoje. Estava procurando. Não achei. Agora achei. Então é isso. Agora aqui do lado... Daí eu deixo ela bem aqui do ladinho. Né? Assim. Ali embaixo tem o CPU do meu computador. Né? O CPU do meu computador. Que é bem do ladinho da mesa. Né? Aqui é bem apertadinho, gente. Aqui do lado tem as minhas réguas. Essa régua de fazer quilting. Também vou fazer um... Vou gravar um vídeo pra vocês. Essas aqui são as minhas três réguas. Pra cortar. Uma de 60 centímetros. Uma de 30. Essa é de 5 por 30 também. Essa aqui é de fazer cantos. Né? Comprei essa aqui também. Que tem de curvas. Né? É... Tem essa aqui, ó. Nossa. Tô derrubando aqui. Essa aqui que é de fazer... Alça de bolsa. Eu comprei essas duas. Pra mim fazer alcinha de bolsinha. Coisa assim. Né? Ela é de MDF. Tem essa aqui de fazer canto mitrado. Né? Essa pequenininha aqui, ó. Você faz caixinha de... Canto mitrado não. Desculpa. Eu falei errado. É caixinha de leite. Tem várias medidas de caixinha de leite. Tem do 3 até o número 10. De caixinha de leite. Né? Ela é bem legal também. Daí eu deixo ela penduradinha aqui. Aqui em cima tem a minha impressora. Né? Eu deixo a minha impressora aqui. Desse lado aqui. Aqui tem essa partilheirinha que eu coloco agora. Os meus viés eu deixo aqui. Tem esses quadros aqui, né? Aqui tem eu e minha família. Em cima lá tem algumas caixas que eu coloco algumas coisas, né? Fira de cetim, fita crepe. Algumas coisas eu coloco lá. Em cima. Ela tem até a minha cola quente. Eu ensino aqui de vez em quando eu uso. Daí tem esse armarinho que tem algumas coisas. Fita de medir. Algumas coisinhas que eu uso. Essa caixa aqui, ela é de molde, né? Ela tem vários moldes. Máscaras, molde de bolsinha, de necessaire. Vários tamanhos. Então, tá tudo nessa caixa aqui. Eu deixo tudo aqui, tudo guardadinho aqui e fica mais fácil, né? Quando eu vou pegar, já tá tudo certinho. E eu sempre deixo ela aqui em cima, desse espaço aqui. Aqui tem o durex, né? Durex, a fita crepe que eu uso bastante também. Aqui tem essa maquininha que a minha cunhada me deu no aniversário que eu amei. De costura, né? Linda. Aqui tem as... Tem uma bolsinha com algumas coisas. E aqui tem as minhas colas, né? Tem algumas colas. Aqui tem uma correia da minha máquina. Da minha máquina finger. Ali em cima tem algumas coisinhas assim que eu uso aqui, né? Aqui tem essas réguas pequenininhas. Como vocês viram, eu adoro régua, né? Tem um monte de régua. Algumas réguas aqui. Minha maquininha de cartão, né? Da PagSeguro, a moderninha que eu tenho. Aqui meu grampeador. Aqui meu computador. Aqui meu potinho de caneta, né? Aqui tem meu telefone aqui do lado. Minha calculadora. E aqui do lado, já, né? Você vendo aqui do lado, já é a minha máquina Jack. Já tem a minha máquina Jack. Entendeu? Aqui do ladinho. Daí você vindo pra cá. Aqui tem um criado-mudo aqui, né? Aqui eu coloco minhas etiquetas. Ó. Aqui eu coloco minhas etiquetinhas. Até dessas maiores assim que eu fiz, já acabou. Né? Agora só tem essas pequenininhas. Ó. Ateliê Rita Bilas. Daí eu tenho que fazer mais etiquetinha. Porque aí eu mesmo faço minha etiquetinha. Tem um molde que eu deixei aqui. Eu vou fazer uma bolsinha. Aqui eu guardo meus elásticos. Né? Ó. Tem os elásticos pretos. Aqui eu coloquei no saquinho, né? Pra proteger. Que é o branco e o preto. Ó. E é aquele elástico roliço. Ó. O redondinho. Ele é bem maleável. Ele é o elástico cirúrgico, sabe? Ele é muito bom. Ele é excelente. Ele fica aqui do cantinho aqui. Do ladinho eu deixo aqui. Essa aqui, essa pecinha que eu deixo com alguns tecidos. O elástico cirúrgico é esse aqui. Ó. Igual esse aqui. Ó. Ele é assim. Bem maleável, né? Não machuca. Né? Eu deixo aqui. É. Aqui embaixo tem esse criado aqui. Né? Esse criado muda. Aqui tem algumas sacolas que eu uso. Aqui, né? Que eu uso várias sacolas. Quando eu uso, eu quero dar umas coisas assim. Documentos pessoais, coisas assim. Essas aqui são umas umas caixas vazias. Que eu não tô guardando nada nelas ainda. E tem também essas fitas aqui que eu ia mostrar pra vocês. Essa aqui é de lezer, né? Fita de lezer. Tem essas todas. Tem todas essas aqui, ó. Que eu faço um negócio de toalhinha, pano de prato, né? Passa-fita. Tem essas aqui. Passa-fita aqui, ó. Tem vários, ó. Vários modelos, né? Que essas caixinhas eu deixo lá em cima da minha partilheira. Quando eu vou usar, eu pego lá. Tem esses aqui também. Que são as minhas rendas. E esse pano de prato eu fiz esses dias, ó. Fiz semana passada esse pano de prato, ó. Eu achei que ficou bem legal. Bem lindo, né? Ó. Com essa estampa aqui, ficou bem legal. Daí eu usei o passa-fita. Usei o tecidinho, né? Ficou lindo. Fiz esse aqui também, ó. Diferente. O tecidinho diferente. Coloquei o passa-fita. Esse eu coloquei o passa-fita que tem a lezer. Ficou bem legal, né? Aqui eu guardo assim, as minhas cianinhas. Essas fitinhas assim, ó. Essas fitinhas. As cianinhas, né? Tem várias cianinhas, ó. Várias cores. Tem esse aqui que é tipo um gripe, né? Ó. Você coloca também na roupa. Fica bem bonito também. E aqui tem umas rendinhas também, né? Que eu uso bastante também. Assim. Então eu guardo tudo nessa caixinha aqui. Eu tento organizar as coisas. O mais organizado possível, né? Quando eu tô deixando aqui no meu ateliê, eu faço a maior bagunça aqui no meu quarto ateliê, né? Coloco assim da cama. Mas quando eu vou... Quando eu termino, eu guardo tudo. Eu junto tudo e guardo tudo. Então é isso, gente. Aqui do lado da minha mesa, né? Eu já mostrei pra vocês. Tem o meu... Tem o meu computador aqui. Aqui do ladinho já tem a minha jack, né? Aqui do lado já é o meu guarda-roupa. Entendeu? Já é o meu guarda-roupa. Então a ideia tem a minha luminária aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu quarto ateliê. Ative o sininho, clique em gostei, compartilha. Se inscreva no meu canal. Em breve postarei novos vídeos. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti